MÚSICA Quando a gente viu que o primeiro desfile de escolas de samba do Rio ia completar 80 anos, a gente falou, é uma data para se comemorar, né? Então a gente resolveu fazer uma grande festa que homenageasse especialmente os sambistas, que transformaram uma manifestação popular, que em 1932 reuniu 100 pessoas de cada escola, de uma forma improvisada, no maior espetáculo da terra, com 5 mil pessoas em cada escola. MÚSICA A gente tem que contar essa história aí para as pessoas que têm saudade dos bons tempos. MÚSICA MÚSICA